Juro? Juro-se, senhora. Juro-se. Olha que o Bartô falou pra você tomar conta de mim, hein? Olha, pode contar comigo. Porque um pedido do seu Bartô pra mim é uma ordem. Ainda mais sendo o último pedido. Dona Laura, chegaram umas flores lindas pra senhora. É? Então traz ela. Vou pegar. Dona Laura! Burra! Dona Laura! Imbecil! Você não sabe que isso é uma coroa de defunto, não, Alice! É pro Bartô! Não é pra mim, sua cretina. Sai daqui antes que eu enfie essa coroa no seu pescoço. Graças a Deus deu tudo certo, né? Nossa, eu fiquei tão aflita durante a audiência. O Cris não tirava o olho de mim. Vocês dois muito cuidado agora. Nada de encontros escondidos. Tá por pouco, né? Próximo lance agora é o julgamento. Você acha que vai demorar muito isso tudo? Eu não sei o certo, mas não vai demorar, não. Antes do que você espera, tá tudo resolvido. Fala, o que houve? Nada. O que você acha que aconteceu comigo naquele restaurante ontem? Sinceramente, eu não sei. Só sei que eu cheguei na hora certa, né? Se a Ivete não tivesse dito onde você estava... É. Acho que eu preciso ter uma conversinha com o Caio, né? E aí... Evita de ficar muito em contato com a Fernanda. Isso é impossível, Ana. Ela não sai do meu pé, sabia? Tá bom. Obrigada, hein? Obrigada a você, Ana. Tomara que dê tudo certo. Onde é que você vai? Vê a tia Corina, mamãe. Mas o Caio tá chegando. Ué, avisa ele onde gostou. Telefona pra ela. Mamãezinha, tchau. Oi, Fernanda. O que foi? Ai, meu Deus. Ai, que droga. Ai, que loucura. Mas que bobagem. Total. Escuta, eu te levo no teu carro até uma farmácia, quer? Não, não. Olha, eu tenho um compromisso. Agora ir na diabo. Sante, você pode me levar? Não, não. Ai, que droga. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Ah, hein, Marlon. Ué. Entra. Tá bom, hein? Tá, tudo bem, tudo bem. Já tá legal. Tudo bem. Oi, Fernanda. Você marcou um encontro aqui, meu Deus. Pois é, eu vou receber uma hóspede muito especial. Ah, é? Olha, Lu! Ficou ótimo. Muito boa a arrumação. Muito bom mesmo. Você gostou? Muito. Espero que você tenha uma ótima estadia. Ah, não. Fernanda! 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 Abre, vai. Não estou gostando da brincadeira, não. Vai. Fernanda?